E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha nada ali aproveitando isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta porque dizia-se tão somente tocar nas suas vestes de sararei. A Bíblia diz que vinha uma multidão que o apertava, compacta, grande. Ela estava fraca. Não dá para agarrar nas vestes dele, mas dá para pelo menos tocar. Você tem que saber seus limites, até onde você pode ir. Não dá para agarrar, porque se ela tentasse agarrar ia ser arrastada. Ela estava fraca. A multidão tinha uma velocidade. Ela não ia ter força para parar Jesus. Então ela sabe o seu limite. Se enxerga, meu irmão. Se enxerga. Vê até onde você pode ir. Vê qual é a tua condição. Para de ficar fazendo uma desgraça chamada comparação. Foi isso que fez com que um homem justo quase se desviasse no Salmo 73. Ele disse assim, vão ter purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência, porque todo dia sou castigado e a cada manhã sou afligido. Quanto aos ímpios, estão numa boa, estão cheios de riqueza, blasfemam de Deus. Olha a comparação. E por causa disso, ele ficou embrutecido. E por causa disso, ele quase se desviou. E por causa disso, ele teve doenças psicossomáticas. Eu sinto picada nos rins. A inveja do ímpio trouxe doenças para o seu corpo. Abalou o seu emocional. Ele ficou perturbado emocionalmente. Aí diz lá o texto, até que entrei no templo e compreendi o fim deles. Para de ficar fazendo comparação entre você e o ímpio, entre você e teu irmão, entre você e tua irmã, entre você e teu cunhado. Cada um tem a vida que pode. Saiba do seu limite. Quem sabe faz festa com o que tem. E quem não sabe nem com o que tem, sabe fazer festa. Saber limites é saber até onde você pode ir. Tanto na escassez como na fartura, meu irmão. Y por footprints marxinha, meu irmão. Tanto na escassez como nafik. Tanto na escassez como nas jovens. Tanto na escassez como nas jovens.